Hello galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou sem maquiagem porque eu vou fazer maquiagem com vocês, vou testar alguns produtos, alguns produtos eu já uso, já faz tempo, e os novos eu vou contando pra vocês. E como eu quero fazer um olho preto, vou começar pelo olho. Vou testar esse novo pigmento aqui, novo assim, que eu comprei, né, novo. Eu acho que ele não é muito novo, né, já tem outras cores mais novas e tal. Mas esse é o Preto Luz, da Quintes Berenice, eu comprei tem pouco tempo e já estou querendo usar, não usei ainda. Não sei se eu fiz uma boa escolha de cor, estou com medo, mas vamos ver no que vai dar. Primeiro eu sempre gosto de passar corretivo na minha pálpebra e passar um pó depois pra selar, porque eu tenho a pálpebra assim bem roxinha. Fazendo isso a gente neutraliza a minha pálpebra e deixa a cor da maquiagem mais viva. Esse é o corretivo que eu usei, que é o da Ruby Rose, o Naked, é um corretivo de alta cobertura, bem sequinho, a minha cor é a L1. Gosto dele, mas ele é bem seco assim pra minha pele. Vou usar esse pó pra selar, pó da Arela com a Renata Mais, só pra selar aqui, ó, pra eu poder esfumar melhor as sombras. Vou usar essa sombra aqui, ó, Blackout, que é essa preta da Naked 2, e vou passar aqui, ó, no meu olho. Quase pegando tudo aqui. Vou vir agora com o pincel de esfumar. Isso aqui depois a gente dá um jeito. E vou vir com essa sombra aqui, que é a Tise. Essa aqui. Bem clarinho e vou esfumar aqui, ó, acima do côncavo aqui, esfumar esse preto. O preto saiu daqui tudo, ó, vocês viram, né? Vou retocar. Agora eu vou passar o corretivo só nessa parte. Venho com o pigmento, que é o Champagne, da Fascinatus. Eu amo demais esse pigmento. E ele vai dar um brilho aqui no meu início do olho. Vou pegar com o pincel pequenininho. Se eu não quiser usar o corretivo, antes de fazer isso, ele não vai ter esse brilho todo. Mas também é válido aí, faz da sua preferência. Eu já fiz o teste e ele não fica tão pigmentado. Daí eu venho aqui, vou tentando dar uma misturada. Volto com o pincel do preto. Dou uma esfumada. E agora, eu vou testar o pigmento para os olhos. Como eu sei que ele é metálico, então eu sei que ele tem brilho. Por isso eu não passei ele no olho todo. Então vamos passar ele agora. Eu quero passar mais nesse meio aqui, ó. Pra gente ver como é que vai ficar. Não sei se ele deu o brilho que eu pensei. Hum, não parece. Vou pegar um pincel, vou dar uma misturadinha aqui. Só dando umas batidinhas. Ah, agora eu tô conseguindo ver o brilho. Acabou que o pigmento que eu usei aqui no início grudou muito no meu pigmento preto. Então, eu vou passar mais um pouquinho de pigmento preto. Aqui um pouquinho mais distante agora. Vamos ver se eu vou conseguir, né. Vou fazer do outro lado, gente. Tentar fazer aquela coisa diferente que eu falei. Vamos ver se dá certo. Já volto. Pronto, gente. Fiz o outro lado. E aí, dessa vez, eu passei a sombra preta em todo o côncavo. Esfumei. Passei ele primeiro, o pigmento preto. Ele seca bem rápido. Então, você tem que ser ágil pra esfumar. Porque senão você não consegue esfumar. É bom que ele seca rápido, mas é ruim. Porque se você não for rápida pra esfumar, vai ter problema. E depois eu passei o pigmento champanhe da Fascinatus. E aí, deu esse brilho bem bonito aqui no início. Eu achei que ficou muito melhor do que o que eu tentei fazer nesse. E agora eu vou terminar a maquiagem. Vou fazer a pele. Vou usar primeiro esse produto aqui da Fascinatus. Já mostrei pra vocês que ele hidrata, prepara a pele, ilumina. E ele é muito gostoso. Tô usando a base da Dalla Makeup. Eu gosto de espalhar primeiro com o pincel. Depois eu venho dando acabamento com a esponja. E eu passo bem pouco, gente. E ela rende bastante. Já tô usando ela há um tempão. Nossa, eu pintei meu cabelo. Nossa, hoje eu tô realmente um desastre. Eu venho com a esponja, que já tá umedecida. Passo a água, tiro a água dela. E venho fazendo isso aqui, ó. E aí aqui em cima, ó, eu vou arrastando e ela vai ficando bem natural aqui, sabe? Não fica aquela máscara, sabe? Então eu vou fazendo assim. Vamos para o corretivo. É o mesmo que eu usei... Para o olho, né? Então eu passo aqui, aqui. Ele como seca muito rápido, eu faço isso também. Passo, espalho e depois eu vou para o outro lado. Porque ele seca bem rápido. E ele é bem seco. Então se eu não secar, ele fica tudo acumulado. Não fica legal. E aí eu gosto de passar aquele pó aqui também embaixo para selar. E aí eu comprei esse pincel que eu tô gostando muito. É o A29 da Macrylan. Tô gostando muito porque ele tem realmente esse formatinho aqui, ó. E é super fácil de passar. Então eu dou uma depositada aqui. Depois eu venho esfregando, tirando o excesso. E aí agora eu vou usar esse cajal aqui da Vult, que eu tô gostando demais. Esse é o preto. Eu vou passar na parte de baixo. Vou pegar esse pincel que eu gosto, que ele é reto, mais durinho. E vou passar um marrom. Não vou passar um preto. Um marrom mais escuro. Esfumado aqui. Borrei tudo. Aí eu vou vir com o marrom mais claro. E passar aqui. Vou voltar com o pigmento da Fascinatus. Eu quero essa parte bem brilhante. E como eu passei corretivo nela, tirou tudo aqui. Daí limpa essa melequeira com cotonete, né? Porque a pessoa empolgou demais. Acha que o rosto é maior que... Sei lá o que que eu fiz hoje. Mas, gente, no final dá tudo certo. Como eu falei, o meu dúo de sobrancelha é esse aqui da Anitta. Pra desenhar a sobrancelha é um saco. Eu gosto da minha bem naturalzinha. Então, eu só dou uma preenchidinha aqui. Na parte da frente, minha sobrancelha não existe. Então... E aí eu dou uma preenchida com a sombra. Vou passar um bronzer. Vou usar esse aqui. Vou usar esse aqui da Louis Ansi. Um iluminador que tá até lacrado aqui. É Glow Gorgeous Iluminador. Ele é bem prata. Nunca usei. Não sei se vai ficar bom. Vamos testar hoje. A cor dele, ó. Não dá pra ver direito. Ele parece bem duro pra... Mas parece que saiu. Vamos ver. Olha, ele brilha bastante. Mas... Não sei se eu gosto muito dessa cor. Pra mim, parece que não combina tanto. Ele não é um iluminador ruim. Ele é muito bom. Mas eu acho que a cor não é ideal pra mim. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam. Gente, máscara de cílio. Eu vou usar essa daqui da... Também tá fechada. Máscara da RK By Kiss. Mais volume. E essa é uma máscara à prova d'água. Mega volume o nome dela. Então é essa máscara aqui. Olha o pincelzinho dela. Sabe aquela... Primeira vez que você usa a máscara que ela fica bem molhadinha? Essa não é assim. Ela já parece que você já usou já tem um tempo. E ela tá naquele ponto que a gente gosta da máscara. Pelo menos eu gosto dela mais durinha. E aí ela tá nesse ponto. Não sei se ela é à prova d'água também. Não gosto muito de máscara à prova d'água. Porque eu acho difícil de tirar. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Ó. Eu gostei muito da máscara. E eu vou passar só um brilho. Pra deixar a boca um pouquinho mais rosadinha. Eu vou passar o lip tint da Zanf. Daí eu venho, ó. Ele é uma aguinha. Que deixa o lábio colorido. Rosadinho. Ele não tá pegando onde tem a base, ó. Eu passo base na boca. A boca inteira. Deixa eu tirar aqui. E aí eu vou passar um brilho por cima. Vou usar esse aqui da Victoria's Secret. Ele é um gloss mesmo. Apesar de que eu queria só um rosadinho. Ele ficou bem rosa, né? Bem vermelho. Hoje nada tá saindo como planejado, né neném? Apesar de eu achar que eu tinha feito a escolha errada da cor do pigmento. Eu gostei muito dele. Acho que fica ideal pra usar, assim, por cima de alguma sombra, né? Principalmente a preta. E ele seca bem rapidinho. Ó. Não tá soltando... Tinta. Não tá soltando a cor. Não tá saindo do olho. Esse lado saiu um pouquinho. Mas ele não tá... Acho que é do... Do lino. Ele não tá borrando. Não tá grudento no olho. Não tá preguento. Então ele tá bem sequinho. Gostei. Eu acho que eu vou testar outras cores também. Gostei muito dessa máscara aqui, Mega Volume. Realmente ela dá um volume bem legal. Eu senti um pouco de falta de alongar meu cílio mesmo. Porque geralmente eu acho que as outras máscaras parece que alongam mais. Além de dar o volume. Mas ela é uma máscara de volume. E ela cumpre o que ela promete. A prova d'água eu não sei. Porque eu não vou molhar meu rosto agora. Mas eu gostei. O iluminador da Louis Ancy é muito lindo. A textura dele é bem dura. Mas quando você passa a mão ou o pincel. Ele sai com facilidade. Mas eu achei a cor bem prateada. Ó. Ele brilha muito bonito. Mas eu achei a cor bem prateada pra mim. O Cajal eu acho que eu não tinha falado dele pra vocês. Mas eu também já tinha gostado bastante dele. O tamanho dele é muito bom. E ele é daqueles mais grossinhos. Então tem que ter um apontador mais grossinho pra apontar ele. Mas eu gosto muito. Ele é macio e ele é bem pretinho. E eu acho que de novidade é isso, né gente. O resto eu já falei. Já mostrei. Já... Ó. Esse magic aqui da... Da Fascinatus o Serum Facial é maravilhoso. Esse da Zanf também. Já falei lá no Instagram. Que ele é um... Gosto dele pra dar uma corzinha. Mas não uso ele sozinho. Eu sempre uso com brilho. Porque ele não... Ele fica muito ressecado na minha boca. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostam assim... Testando novos produtos. Falando o que eu acho. Deixa nos comentários. Deixe seu like. E se inscreva no canal pra mais dicas de maquiagem e cabelo. Que em breve vão estar ao ar pra vocês. Um beijo. E até mais. Tchau.